Queridos amigos e amigas, é o Oswaldo, novamente vou cantar hoje a música do João Paulo Daniel Preciso Te Encontrar, música linda, tá vendo? Andei seguindo o teu olhar Em cada rua em que eu passei Em cada esquina em que eu parei Tentei te encontrar Em cada rosto eu quis te ver Eu quis fugir da solidão Mas este vazio no coração Me diz que não vai dar Onde você anda Eu não consigo achar o seu caminho Ficar assim sozinho Sem você Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Nem sei que dia é hoje da semana Mas sei que pra quem ama Qualquer dia é bom pra se amar Amar É cedo te encontrar É cedo te encontrar É cedo te encontrar Em cada rosto eu quis te ver Eu quis fugir da solidão Mas este vazio no coração Mas este vazio no coração Me diz que não vai dar É cedo te encontrar Onde você anda Eu não consigo achar o seu caminho Ficar assim sozinho Ficar assim sozinho Sem você Sem você Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Eu estou perdido Me dá uma vontade de morrer Valeu Eu estou perdido 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 Eu estou perdido